Hoje eu vou fazer uma sobremesa de preguiçoso, que é um mousse de maracujá, feito com suco de pacote. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sabe aquele dia que bate uma vontade de comer uma sobremesa? Mas a gente tá com aquela preguiça, não tá com vontade de fazer nada muito elaborado. É o meu caso aqui hoje, eu vou preparar a minha sobremesa aqui e vim mostrar pra vocês essa sobremesa que aqui em casa a gente chama de sobremesa de preguiçoso. Porque é daquelas sobremesas que a gente faz em 5 minutos, fica pronta muito rápido, toda a família ama. E a gente não tem trabalho nenhum, você pode oferecer para suas visitas sem medo de errar. É um mousse de maracujá, gente, feito com suco de pacote. Sabe aquele suco tangue? Eu gosto de usar esse, tá gente? Não tô sendo patrocinada por nenhuma das marcas aqui. Eu gosto de usar esse porque eu acho o sabor de maracujá bem concentrado. Mas pode ser o suco de pacote de maracujá que você tiver aí na sua casa. Então vamos lá. Como que eu vou começar a minha receitinha? Eu vou começar colocando aqui na vasilha uma caixinha de leite condensado. Essa daqui tem 395 gramas, eu vou usar uma inteira, tá gente? Bora lá. Eu deixei ela no freezer, gente, por 30 minutos, tá? Se você não tem freezer, pode deixar no congelador da sua casa por 45 minutos. Pra ela ficar bem geladinha. Agora que eu coloquei todo o conteúdo do leite condensado aqui na vasilha, nós vamos colocar todo o conteúdo do nosso suco tangue, tá? É um pacotinho só que usa, viu gente? E agora, com o fuê, a gente vai misturar bem esse suco de pacotinho tangue com o leite condensado. Olha só. Vou misturar aqui por aproximadamente uns 3 minutinhos. Olha como que ele ficou depois que eu misturei o suco em pó, o suco tangue. Agora eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Essa minha aqui tem 200 gramas. Eu deixei ela no freezer também, um tempo, em torno de 30 minutos. Aí você pode ver, olha, que o soro... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. O soro fica separado aqui, tá dando pra ver? Olha, eu vou virar de ladinho assim. Então eu vou vir aqui no ralinho da minha pia e vou tirar esse soro aqui do creme de leite. Vou usar o creme de leite sem soro e vou colocar todo o conteúdo da minha caixinha aqui dentro e a gente vai mexer. Eu vou colocar um paninho aqui embaixo pra não ficar barulho aqui no vídeo. Agora, gente, a gente vai mexer vigorosamente até deixar essa sobremesa toda com uma consistência por igual. Olha que beleza, gente. Sem liquidificador, sem batedeira, sem nada disso. E a nossa sobremesa fica pronta num instantinho. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui hoje, que é essa sobremesa de preguiçoso, feita com suco de pacote tangue, já deixa o seu like aí no vídeo, que é pro YouTube entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo. E se é novo por aqui, aproveita, clica aí nas leisinhas vermelhas e se inscreve no canal. Olha só, gente. Se você tem muita gente aí na sua casa, você pode dobrar a receita. Aí, no caso, você vai usar duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite e dois pacotinhos de suco. Aqui em casa, como são só eu e o Verdun, então eu vou fazer com uma caixinha só mesmo. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Olha como ele começa a tomar uma consistência bem firme, conforme a gente começa a bater. Dá pra perceber, gente, aí no vídeo? Conta pra mim nos comentários se vocês estão vendo bem. Gente, olha só a consistência que fica a nossa mousse. Agora que a nossa mousse já chegou na consistência que eu quero, eu vou trazer aqui pra tacinhas individuais. Você pode até já fazer na vasilha que você quer, já guardar na geladeira pra consumir. Eu aqui na minha vou botar nas tacinhas individuais. Olha essa consistência, gente. Eu não gosto de deixar ela muito lisinha assim em cima, não, mas eu gosto de deixar assim, olha, com esse aspecto mais bagunçadinho. Vou colocar as minhas aqui e já volto com você pra gente finalizar essa delícia de sobremesa. Bom, pessoal, agora que eu já finalizei a minha sobremesa, já trouxe ela aqui pras minhas taças individuais. Essas taças minhas aqui tem 200 ml cada uma. Eu coloquei praticamente 180 ml. Se você quiser, você pode finalizar a sua sobremesa com coco ralado. Eu aqui não vou colocar, hoje eu tô bem sem coragem mesmo. Eu quero uma sobremesa simples, rápida e fácil de fazer. E na minha opinião, essa mousse feita com suco tangue é uma sobremesa deliciosa e muito fácil, sabe? Então, agora eu vou levar a minha pra geladeira. Se você tiver com muita pressa, você pode levar ao freezer. Eu vou levar a minha na parte de baixo mesmo da geladeira por duas horas e ela vai tá prontinha pra consumir. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo de sobremesa, eu vou deixar aqui na tela final pra você e na descrição do vídeo alguns links pra você ver sobremesas fáceis e maravilhosas. Até o próximo vídeo e um beijão no coração de vocês, pessoal!